O exército israelense afirmou que um comandante sênior do Hezbollah, que seria responsável pela unidade de mísseis do grupo, foi morto em um ataque aéreo em um prédio de apartamentos no sul de Beirute, ontem dia 24. As forças de defesa de Israel identificaram o comandante como sendo Ibrahim e acrescentaram que durante o ataque havia outros comandantes importantes no grupo de mísseis e foguetes do Hezbollah. Ibrahim comandou várias unidades de mísseis do grupo libanês, incluindo as unidades de mísseis de pressão segundo os israelenses.